Fala seus cachorros, beleza? Você está vendo um corte do programa Tic Taca, que é o nosso programa ao vivo aqui no YouTube. Eu, o Pepe e o Soltaram fazendo esse programa, então fica com esse corte, deixa seu like e se inscreve no canal, que é muito importante, tá? O link do programa completo tá aqui na descrição e bora lá. Bom, vamos continuar aqui e fazer um mercadinho da bola, Rafael. Faz um mercadinho aí, chama o mercadinho, vai. Vai ter vinheta? Peraí que... Não, não foi vinheta, não. O Corinthians! Tem os mercadinhos, tem o Corinthians no mercadinho hoje? Tem o Corinthians. Meu Deus do céu. Vamos começar com o Corinthians. Começar com o Corinthians. Galhar o Caio vai vir pro lugar do português, é isso aí. Pois será? Mas vamos falar com o Corinthians aí que porque saiu, o Cruzeiro fez uma oferta pro Cássio, três anos de contrato, né? E o Corinthians também fez uma oferta de renovação para o goleiro. Um aninho, um aumento ainda de salário. Ah, aumentar o salário do cara, putz, mas não é isso aí. Mas por que você vai aumentar o salário do cara se ele tá em má fase? Até reserva. O cara não aguentar quatro jogos na reserva já quer sair. Porque ele defendeu aquela bola do Diego Souza. Ah, vai a merda. Pode ir. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado pelo serviço prestado. Você é ídolo do Corinthians, sempre vai ser ídolo do Corinthians. Mas se você não aguenta quatro jogos na reserva aí, já tá putinho, quer ir embora. Ah, é porque a torcida falou isso. Cara, você tá jogando um time de massa. Se você não aguenta isso aí, pode ir embora. Muito obrigado por tudo, mas tchau. Como é ingrato, Rafael, né? Você, como corintiano, me fala como... Me fala pros cruzeirenses como está o Cássio, tecnicamente. Não, pai, ele não é um mau goleiro ainda. Mas ele vem falhando demais em momentos importantes. Ele cai. Ele vem falhando, exato. Tecnicamente ele tá numa... A carreira tá andando e a técnica dele tá caindo. Mas ainda acredito que seja um bom goleiro pro Cruzeiro. Pelo que tem lá, com certeza ele jogaria... Ele tá com quantos anos? Muitos anos. 36. Mas... Dá pra jogar, mas... No Corinthians ali, o Carlos Miguel treinando... Pô, quem tá melhor tem que jogar. Não é só no Corinthians, é no Botafogo, é no Santos. É em todos os times. Não pode ter cadeira cativa. Cristiano Ronaldo vazou do Real Madrid, gente. Mas era estourado ainda, pô. Sim. Mas o Cássio também, quatro joguinhos aí na reserva, já tá querendo vazar. Então, se você tá aí, que nem uma criança mimada... Ai, me botaram na reserva. Tchau, Cássio. Pode ir. Você vê a engatidão. É uma coisa que pesa muito no ser humano. Pode ser. E o Cruzeiro tentou o Cássio, né? O Cruzeiro tentou o Fábio antes. Tentou o retorno do Fábio. Ontem saiu uma notícia que tentou o Fábio. Sim. E o Fábio negou voltar. Mas, então, o Fábio, quando foi pro Fluminense, eu achei que... Ah, mano, pra que que o Fluminense foi atrás do Fábio? E o Fábio se mostrou aí que tinha lenha pra queimar. Hoje ele entregou a paçoca lá contra o São Paulo. Mas ainda é um bom goleiro, pô. Ah, mas a incidência de falhas do Fábio é muito pequena, cara. O Fábio fala muito pouco. Né? Falha muito pouco. Você não fala que o Fábio tem 43 anos. Você não... Ele continua no mais alto. Eduardo, vou te dar uma dica aqui, ó. De vez de apertar o botão, você só arrasta o que você quer pro lugar. Ah, mas o mouse tá tranquilo aqui, ó. Olha lá a tranquilidade, ó. Se arrastar, fica mais fácil, entendeu? Ah, tudo bem. Bom, segundo tema aqui. Continuando em Cruzeiro, tem outras informações, né? Além dessa do Cássio, o Cruzeiro também, segundo a Itatiaia, tem interesse no Keno, né? E sondou também a situação do Marcelo Groi e do IR Minas. Um zagueiro que passou no Palmeiras aí, recentemente. Está no futebol italiano. Interessante. Né? Mas assim, é aquela coisa. Você não vai falar do menino do Catar, não? Pode falar. Fica à vontade. É verdade. Coutinho. Ah, o Coutinho a gente falou em outra mercadinha. Verdade. Ah, então desculpa. Ele falou... O Roger Guedes também, eu vi que tava sendo... Eu vi que o Roger Guedes também tava sendo ventilado. Eu só não cheguei a ver... Tá medindo gol lá demais no Alhaio. Ó, meu. Cruzeiro descarta a contratação de Roger Guedes, porque aí ganha cinco milhas por mês. É, ele ganha uma... É muito, ele tá bem. Ele ganha o acumulado da Loto Fácil todo mês. E fora que o sonho dele é jogar no Catar e não em Belo Horizonte, né, meu? É. Então, sobre essas especulações... Enfim, o Mina, excelente zagueiro, mas a gente vem falando aqui, né, em outros mercadinhos, que o Cruzeiro, o Pedrinho, ele vai querer fazer pelo menos uma contratação de muito impacto. E não é a do Cássio. O Cássio seria uma grande contratação, mas eu acho que ele quer acertar uma primeira que seja, tipo, ó, olha, cheguei. É isso aqui que eu vou entregar, né? E, tipo, o Coutinho, por exemplo, seria esse tipo de contratação. Tá? O Roger Guedes seria esse tipo de contratação. Não que eles são maiores do que o Cássio, porque eles não são, mas seria o impacto, tipo, assim, ó, estou trazendo camisa 10, embora o Matheus Pereira, pra mim, seja o melhor jogador do Cruzeiro, disparado e melhor que muitos deles, mas de ser a primeira contratação de impacto, seria, tipo, olha, esse aqui vai ser o meu 9, né, tipo, seria um cara desse impacto, assim, de mudar patamar de time. E hoje, infelizmente, o Cássio não é esse cara. Tipo, ó, ele vai mudar o patamar do time. Ele é um grande goleiro, ele tem uma história muito grande, mas ele não é, tipo, pra ser o nome de contratação, tipo, a principal contratação do Pedrinho pro Cruzeiro. Então, eu acho que vai ser alguma coisa pra dar as caras do projeto e depois ele vai recheando o time, mas eu acho que ele quer uma primeira de muito impacto. Aí, sim, aí vai ser... Pai, você sendo o João Textão, João Texto, você teria o medo de trazer o Coutinho? Você teria medo de trazer o Coutinho, tipo, com medo de acontecer o que aconteceu com o Alex Teixeira, ou com o Douglas Costa? Não. Você acha que iria um campeão, teria como acontecer? Na Europa, em alto nível, vem pra cá, vem lindo. Joga muito. O Douglas Costa foi bom. O problema é que ele está no Catar. É, tem umas vírgulas aí, porém, quase... O Alex Teixeira, quando falava no Corinthians, eu falei, puta que era muito. Aí, chegou aqui também... O Alex Teixeira. O Alex Teixeira... O Alex Teixeira que passou no Vasco recentemente, jogou no Shakhtar... Ah, não, mas ele estava na China, né? Esse pode ser o medo, né? Não, sim, verdade. Ele estava na China aí. Aí é outra coisa. Vamos ver, o Coutinho lá, não está mal lá. Mas ele é um jogador de alto nível. Ele é um jogador que chega aqui pra brigar lá. Mas é um nome impactante, né, cara? É um nome impactante demais. É, tem isso. O microfone de Eduardo, mas está 100% aqui. Pode tocar o barco. Ele é truoso, né, às vezes. Mas... Aquele cara que... Mas sempre foi assim, né? Aquele jogador que deita um jogo, some o outro. Os números deles no Hall do Raios são maravilhosos. Mas também está no Hall do Raios, né? Está aí na... Está na mão aí o número? Cara, vou pegar aqui, eu estou... Porque se eu pudesse escolher o Felipe Anderson ou o Coutinho hoje, eu acho que eu ia no Felipe Anderson, viu? Pela consistência, sim. A consistência de um e do outro. É aquela coisa... O cara, o Hall do Raios... É, é que o Coutinho, ele não tem consistência. A carreira dele é totalmente inconsistente. Ele tem um momento da carreira que ele é muito consistente, que é aquela metade final de Liverpool, principalmente, né? Que ele faz... Ele começa bem, ele vai melhorando até que ele vira o 10. E ele passa a ser o principal jogador do time. Depois, o Coutinho, ele meio que vai... Ele vai deteriorando, cara. Ele vai derretendo. Ele faz um primeiro semestre de Barcelona maravilhoso. E depois da Copa do Mundo de Barcelona, ele não joga mais bola em lugar nenhum. Ele vai tendo momentos ali. Que eu acho que o principal momento do Coutinho... Sempre. Depois que ele sai do Barcelona, é aquele momento de Liga dos Campeões, que o Bayern é campeão. E ele é reserva. Ele era coadjuvante, né? Exato. Ele é um coadjuvante muito bom. Os 8x2 que ele faz o golzinho lá. O Vander Fernandes falou, Coutinho voltando, tem risco de pegar uma seleção. Eu acho isso aí até do Oscar, viu? Pela falta de meia que o Brasil tem. Ah, nada. Mas hoje os dois não chegam nem perto do Andrés Pereira, cara. Com todo o respeito aí. Não, mas se jogasse ali, precisaria de um cara desse aí. Ah, mas você tem bons meias aí no Brasil. Um peso. O nome é mais pesado. É, mas assim, é o nome mais pesado, mas... Mas Rafael Veiga na seleção, pra mim, é... Sei lá. O senhor odeia Rafael Veiga. Não, é jogador pra clube, pra seleção, não dá não. O senhor odeia muito o Rafael Veiga. Nunca escondeu, né? O chat, deixa aí. Vocês acham que Rafael Veiga é jogador de seleção brasileira? Essa aqui ele vai contar em uma outra oportunidade. Hoje não pode. Hoje ele tá... Segura audiência. Segura audiência. Hoje ele tá encoleirado. Hoje ele não pode. Deixa ele voltar pra casa dele. Deixa ele voltar pra casa, né? Um dia alternativo aí, uma outra participação, aí ele consegue mandar. Isso, ele corre. Eu não tô lendo o chat, não, porque minha internet tá horrível, mas eu tô imaginando. Sorte sua, mas... Olha, tem gente que eu nunca imaginaria que viria numa coleira. Esse cara é um deles. Eles tá... Um dia vai ter o Soltar um Unleashed aqui. Olha, o menino tá... Ele tá vermelho, rapaz. Ele tá vermelhido. Ele tá vermelhido. É o de praia, gente. É o de praia. Minha mulher tá escutando... Minha mulher tá vendo ali no... Ela falou, olha mais pra câmera. Ela fica me xingando aqui. Não, mas só ele não. Mas olhar pra câmera é invariaável, porque, cara, tem que ficar olhando pra caderno e ficar mexendo nas câmeras aqui. Fica à vontade. Isso aí é o tranquilo. Bom, vamos seguir aqui com o Mercadinho. Outra coisa é que o Keylor Navas, que vai sair do PSG, né? Ele vai ficar sem clube agora. Esse é bom. E aí... É, é, é. Dizem que a Espanha aí, vários clubes na Espanha querem ele também. Cara, e a gente sempre falou do Keylor Navas aqui. É um goleiraço que sempre... Subestimado pra cara. Subestimado. Nos clubes que ele passou, inclusive. No Real Madrid e no próprio PSG. Sempre foi goleiro pra ser titular dos times por muito tempo e sempre... Ah, vamos contratar alguém pra ser o titular da posição, né? No Real Madrid, trouxeram o Courtois, que realmente é melhor que o Keylor Navas. Não tinha por que trocar o Keylor Navas naquele momento, que ele tava muito bem. E depois no PSG, inclusive, quando a chegada do Donnarumma, né? O Donnarumma não é melhor que o Keylor Navas, eu acho. Né? Os dois no Prime aí. Eu acho que o Keylor Navas é do mesmo nível. Donnarumma é uma bosta, Donnarumma. Pelo amor de Deus. Um é subestimado e o outro é superestimado. Donnarumma eu chamo a gol. Só porque o Donnarumma come massa e faz maquê? Pai, soltaram. John ou Keylor Navas no seu gol do Botafogo? Fala pra mim. Acho que até travou a câmera dele um pouco. É travou, né? É travou, né? Vai. Keylor Navas. Porém, o Keylor Navas também é um jogador de muitas falhas como o Donnarumma. Eu não acho os dois consistentes assim também, não. Consistente pra mim é só Courtois, Peter Tchek e Gatito. E o... Gatito. E o Noia. Cagou no pau. Fez uma puta juca. Horrível, gente. Tá mal demais. Mas deixa eu falar aqui. Além... Eita, rapaz. Vamos embora. Daqui a pouco ele volta. Ele já volta. Daqui a pouco ele volta, né? Daqui a pouco ele tá... O protagonista de Zecai falou que Keylor Navas gosta de jogo grande. Gustavo Mariano, o Donnarumma é horrível. Gustavo Mendes, vem pro remo, Keylor Navas. Jogaria fácil no remo. É, vamos continuar. Daqui a pouco o Soltaro volta. Deve ter usado a internet, cara. É que ele tá de férias e internet de hotel no Brasil. É um cocô. É, a gente falou, pô, faz daí mesmo, porque senão a gente vai ficar adiando, adiando, adiando. Aí, voltou, 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 voltou. Voltou, pronto, pronto. Tá oscilando a internet. Ele apanhou da mulher dele. Ela deu uma coleirada nele hoje. É, tá difícil. É por causa de internet de hotel, misericórdia. É uma bosta, internet de hotel. Tô trabalhando. Mas eu escutei o chicote do Beto Carreira aí. Mulher deu menos. Foi bem no bubom. Para de falar do taro do Antigo Testamento. Fale só de mim. Eu mudei meu conteúdo por causa do amor, gente. Ah, não. Aí já tá errado. Ou eu mudava meu conteúdo. Fale pra sua querida namorada que estou contra essa união. Eu sou um novo homem. Bom, vamos continuar aqui. Eu salvei meu relacionamento. Falar só de futebol. Amém. Bom, vamos continuar aqui. Vamos continuar falando. Já que a gente falou do Coutinho no Cruzeiro, vamos falar dele no Vasco. É uma matéria aí do Bruno Murito, da Emanuele Ribeiro e do Tebaro Schmidt sobre a contratação do Felipe Coutinho, a reaproximação das partes, né? Que dessa vez o Vasco sempre foi sondando o eventual retorno do Coutinho ao longo desses anos. Porém, essa foi a primeira vez que ele se manifestou falando que ele gostaria de voltar. E que o Vasco vai tentar fazer algum arranjo financeiro. Vai tentar entrar em acordo. Porque, pelo que eu entendi, foi uma coisa meio Pedrinho Vasco. Não foi uma coisa 777, não. Foi uma coisa meio assim. A gente, como o Vasco, a associação, tá tentando fazer alguma coisa e tem que entrar em acordo com a 777 pra que a 777 libere o investimento. Então, o que seria feito nesse primeiro momento seria uma tentativa de empréstimo, porque o Coutinho ainda tem contrato com o Aston Villa de mais uma temporada e tentaria fazer um acordo pra que o Vasco assumisse totalmente a parte financeira. Só que, pra isso, ele teria que abrir mão de boa parte dos ganhos dele com relação ao Aston Villa pra poder voltar pro Vasco. Então, seria isso que seria feito. Mas eu acho que essa possibilidade dele voltar ao Vasco já passa a ser real. Lembrando que o maior salário do Vasco é do Paie com um milhão e meio de reais mensais de salário, tá? Opiniões. Jogos dois. Coutinho e Paie? Acho que joga. Mas o Paie teria que mudar mais de posição do que o Coutinho. O Coutinho lá na esquerda, o Paie lá na direita. Que é isso, Afan. Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B. Crack. Joga muito. Mas é consistente. Tá sempre marcando o golzinho dele. É. Sobre o retorno de Filipe Coutinho, Pepe, qual é a sua opinião? Eu, como vascaíno, tava buscando no aeroporto, cê é louco. Jogador bom tem que vir. Pode se tornar um Douglas Costa? Pode, mas é melhor você botar suas fichas num Coutinho do que num Zé 1 ela qualquer, né? Então, é uma aposta. Dê nome aos bois, se o senhor tiver coragem. Dê nome aos bois. Melhor do que ir atrás do Gustavo Mosquito pra reforçar time, né? Tá bom. E você, pai, qual que é a sua opinião sobre o eventual retorno de Coutinho, esse interesse? Você é a favor, você é contra? O que você acha? Cara, o Vasco tem que contratar jogador, né? Que misericórdia. Porém, eu imagino o trio Veguete, Paiei e Coutinho. O Vascaíno, ele é iludido. O Vascaíno vai falar que vai brigar por título e misericórdia. O Vascaíno merece felicidade. Eu gosto muito do Vasco. Eu sou apaixonado. Um pouquinho do Vasco também. Eu sou apaixonado. Ele merece alegria. Todos os meus amigos vascaínos estão virando o que eu era antigamente. O botafoguense triste. Aquele que tem esperança, que mesmo assim está sendo... Como assim antigamente? Agora você está feliz por quê? Você está comendo cocô e dá rindo do mesmo jeito? É isso. E o trio. Olha o trio que nome. Trio PVC. Que maravilha. É verdade. Só trazer o cano junto agora. Que é isso, Rafa? Como o senhor é... É uma cobra. O Luiz Paiva deu um dólar e 99. Eu acho que seria para o torcedor vascaíno aquela esperança. Aquela esperança é que eles precisam. Porque é triste ver a situação do Vasco hoje em dia. Porque você olha para o time e o time não é para cair para falar a verdade. Porém, tudo que tem nos bastidores você olha assim para o seu time administrador horrível. Né, Edu? E aí você fala vai cair. Vai cair. Então, o Coutinho chega... O Coutinho chegando aqui o Vascaíno nossa senhora ia lotar que já lota mas ia lotar com felicidade sem achar que vai tomar couro para o Criciúma. Só um detalhe aí, gente. Quem quiser ter seu recado lido aí no final do programa aí eu... Tá tudo salvo aqui. Eu vou ler todos os recados, tá? Quem quiser deixar o recado... mandou um dólar e noventa e não. Fala, eu estou fazendo cocô, assistindo vocês. Toma dois dólares. Não mandou dois, né, mano? Um e noventa e não. Não, mas eu vou ler no final da live. Vou mandar o Xandão derrubar a conta dele. Manda o seu superchat e no final da live a gente lê todo mundo. Todo mundo que mandar a gente lê, tá bom? Beleza? Continuando aqui o Mercadinho da Bola. Saiu também que o Pedro Lima lateral direito do esporte e bom jogador recebeu uma oferta do Chelsea de sete milhões de euros que está mais ou menos quarenta e dois milhões de reais pra contratar o jogador. É assim. Eu acho muito pouco, né? Eu acho muito pouco. Mas é um lateral, é defensor, ele geralmente é mais barato e o time dele, apesar de estar muito bem, está na segunda divisão. Então tudo isso barateia a operação. Lembra o Andrei? O Andrei estava muito bem no Vasco, ele foi vendido enquanto estava na Série B e foi vendido por quatro milhões de euros. Mesmo sendo um puta destaque do time e tal, foi vendido por quatro milhões de euros. Então o Pedro Lima, eu acredito que nesse momento seria a mesma coisa. Então vem pra cá. Vai sim, Cão Loupo, JP Sherman, que também está na segunda divisão e leva ele. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Então assim, teria que o esporte subir pra depois pensar nessa venda pra vender por mais dinheiro. Se pegar dez contos, vai levar. Tanto um quanto o outro. Pois é. Mas que fase. E a gente está feito, né, Edu? Na lateral direita, Arthur do Leverkusen e Pedro Lima. A gente está feito pro futuro. Já viu Arthur jogando? Não, Arthur joga muito. E o Sherman do Santos também vai ser bom, viu? O JP parece que vai ser bom também, pô. Bom jogador. Também é um... Faz tempo que a gente precisa de uns laterais direitos que falam, cheguei, é minha essa camisa aqui. E precisa começar a aparecer esquerdos também agora, né? Ótimos laterais direitos. Antes só tinha esquerdo, agora não. Não, o Sherman, o Sherman, eu gosto muito, tem muito futuro. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente torce pra consolidação, porque agora que eles estão novinho, aparecendo, é ascensão, né? Vamos ver consolidação. E a consolidação não é em Série B, cara. O Santos tem que subir e ele se provar na Série A. E aí seria outra conversa. Mas já estão falando de Tottenham pro JP Sherman também, é outras coisas. E o Arthur deu duas assistências no final de semana, viu? Não joga lá porque ele disputa a vaga com o Frimpong. O Frimpong é lateral, ponta, o Frimpong é capaz de sair fora já, já, viu? É. Continuando aqui, o Mercadinho também tem sobre o novo técnico do Vasco, que estamos falando de Vasco aí, que o Veneca Zagrandes disse que o Vasco chegou ao acerto com o Álvaro Pacheco, que estava no Vitória de Guimarães. Ele usa boininha, Rafael. O Álvaro Pacheco usa boininha. É estileira, é estileira. Eu não sei da onde ele achou que comprar a boina seria uma boa ideia. Deixa eu com a minha boininha em paz. Bota ela aí, não tá aqui, não tá aqui. Deve estar em outro armário lá. Mas consegui comprar um negócio que você achava bonito. Essa aqui é bonita. Eu vou até mostrar aqui na live. Aquela do Santos lá que eu estava falando. Aquela blusa lá. Mas cadê o Charlie Brown? Não, essa aqui é aquela de treino lá que eu achei que era bonita. Ah, pensei que era do Charlie Brown. É bonita, é bonita. Essa aqui foi 300 e pouco. Tá caro, mas é bonita. Não, essa aqui foi 350. Ah, é caro, mas é bonita. Ué, mas do Charlie Brown é 600 reais. Você é louco. Não é caro ainda, também é caro. Bom, outra coisa é que o Ian Couto, que a gente estava citando agora, ele tem sondagens aí do Bayer Leverkusen e da Juventus também para a próxima temporada. Porque o City, eu não sei se vai utilizá-lo, já que o titular é o Kyle Walker. E o Ian Couto, ele faz uma função que o City, o Guardiola, meio que não usa um lateral, né? Ele usa o Bernardo Silva. O Ian Couto joga mais como um... Ele faz do que o Frimpong faz. Aquela função do Frimpong. Não tem cara de Juventus, não. É, é um ala. A não ser que o Ian Couto passe a ser meio campista. Tipo o Camoranesi era antigamente, né? Aquele ala do lado direito e tal. Não um lateral, um ala. Então aí o Ian Couto se encaixaria numa Juventus. Agora, como ponta, ele não é. E lateral, ele joga de lateral só na seleção brasileira. No Girona, ele é um meio campista. É um ala pelo lado direito. O que o Cafu fazia na seleção de 2002. Aquele ala do lado direito. Ele ajuda na recomposição, mas ele é mais ofensivo do que defensivo. Então, assim, pelo estilo, ele casa mais com o Barley-Leverkusen do que com a Juventus. Só que no Barley-Leverkusen tem muita disputa de posição. Se o Frimpong não sair, não tem por que contratar o Ian Couto. E o Arthur é bom também. Então, não sei como seria feito esse arranjo aí, mas é um grande nome. É um baita jogador, mas eu não acho que ele se encaixa em todos os times aí de primeira prateleira do futebol europeu. Então, eu não sei como é que seria feito isso aí. Algo vou acrescentar, Pepe Futirins? Sobre isso aí? Uhum. Não. O senhor é um canalha. Uma sujeira. Pô, as câmeras estão mudando aqui. Mudou todos os números, meu. Puxa no... Puxa no... Só arrastar, muito mais fácil. Arrasta quem você quer que fica no meio aí, ó. Vou arrastar você, ó. Melhor do que você ficar ali apertando os botãozinhos. Ah, tudo bem. Beleza. É verdade. Bom, continuando aqui, também saiu do John Kennedy, que voltou a jogar, inclusive, na vitória, na derrota do Fluminense para o São Paulo por 2x1. O John Kennedy voltou a entrar em campo depois de todo o período suspenso que ele teve, né? Mas, segundo a RTI Sports, o Krasnodar fez uma oferta para o Fluminense de 10 milhões de euros. Lembra que a gente falou em outros mercadinhos? Não adianta. Ele não vai ter mais aquele impacto de mercado porque o cara vai saber que está comprando um problema. E o Fluminense quer pelo menos 20 para negociar o John Kennedy e o Shakhtar é outro clube que está de olho. Você vê, ó. Eram falando de Milan, eram outros clubes inter de Milão. Agora, né? Krasnodar, Shakhtar, Donetsk. Por quê? Porque, para o olho do futebol europeu, ele precisa ir para esses clubes para se provar na Europa para a gente receber uma oferta. Que não vai trazer merda. Exato. Então, assim, ele mesmo, o próprio John Kennedy criou um empecilho para a própria carreira. Ou ele fica no Fluminense e dá a volta por cima em campo e se comportando para isso mudar ou ele vai ter que passar por toda essa aprovação para depois dar esse salto dentro do futebol europeu. Algo acrescentar, Pep Futirinhas? O nosso menino Kennedy aí na bola eu queria muito ele no Cortinas, mas pelo que a gente sabe aí de extra campo é complicado, hein? E aí, quando o cara tem a cabeça não muito boa, não consegue se segurar, é difícil. Ele poderia estar indo para clubes muito maiores, como você falou, agora vai ter que se provar em times de terceira qualidade da Europa, né? mas eu queria me defender aqui que o Marcelo Felipe de Oliveira falou Pepe, deixe o Edu usar a boininha dele. Obrigado. Já disseram que você era metrosexual e usava calcinha. Mentira! Verdade. Eu ainda uso. É isso aí, é verdade, eu tirei foto esses dias. Verdade. Usa calcinha, mas de excelente qualidade. Ele compra... O Marcelo perguntou qual é a cor da minha calcinha. Vermelha, né, meu? Porque eu sou safada. Eu uso vermelha. É. Bom, Paulo Zoltaro, diz aí a sua opinião e o que você acha sobre o John Kennedy, já que o senhor gosta de palpitar sobre certas coisas. Cara, 21 anos, cheio de problema, misericórdia, vai encontrar agora lá no Crasson das Fogo, Crasson da... Vitor Saez Botafogo, mais conhecido como Menino Gonorreia. Deus... Não foi o Vitor Sa que viralizou que ele deu uma camisa de presente pra uma moça e era um fake de um cara perdido camisa. Foi o Vitor Sa, né? Ai, o Vitor Gonorreia. E o Vitor Sa viralizou aí porque a namorada dele postou que ele tava cheio de DST que passaram pra ele. A piscina de DST, meu. É o Deadpool brasileiro. O Menino da Vila falou John Kennedy é o Palo Tele brasileiro. Eu fico muito triste com o John Kennedy, cara, porque... Na bola ele é barulho, hein? Ele tem potencial absurdo, porém, eu sempre falo isso. Esses meninos sobem da base, ninguém dá moral, ninguém te olha, aí do nada tu tá no Fluminense, metendo gol em Libertadores, o que aparece de mulher que nunca te olhou na vida. Aí o cara desanda. Por favor, gente, tem que investir em psicólogo, viu? Uniclube de futebol. Não, a gente falou algumas vezes no Futirinhas isso, de ter psicólogo pra cuidar desses moleques. É um outro mundo, você tá aqui, ninguém te olha, depois todo mundo te quer, cara. Eu ia num rolê, não sei se vocês... Óbvio que vocês são dinossauros do futebol. Obrigado, já chamou nós de vés de sete minutos. Jogou até no Corinthians, que era do Galo. Sim. Você lembra desse menino? Sim. Esse menino jogava com uma bola. Porém, o que ele jogava de bola, ele descia de combo. E aí, deu no que deu. É, só por isso que ele foi pro Corinthians. da gente achar que ele vai fazer isso aqui, porém, pelo seu extracampo, todo mundo sabe que atleta e balada não combina, né? Não dá certo, gente. Eu fico com a ressaca brava quando eu bebo. Imagina um jogador. Ah, mas sem dinheiro, você tem medo do jogador. A gente aqui que teve aí, vai, tem família, tem uma cabeça até legal, do nada, a sua vida muda. Você sai do lá de baixo, ganhando dinheiro pra caramba, famoso, metendo gol em final de Libertadores, é difícil pra caramba você dar uma segurada nisso, cara. Então, quem não tem estrutura familiar ali... É, meio ritianeiro querendo te dar. Exato. Perdão. Não, pode falar? Pode falar. Pode, claro que pode. Perdão, perdão, perdão. A gente só tem que tomar cuidado com certos palavrões. Agora, querer dar, isso aí, tá tranquilo. Na idade dele, com essa idade, todo mundo... Querendo comer... Ah, nessa idade, hormônio lá em cima, dinheiro, fama? É só, tem uma frase aí que não é... Ela é bem conhecida, mas ela é simples. Amor de pica é o que fica. É isso. E é o amor de pica, cara. Como assim? Ele não tá amando ninguém, não. Ele só tá pistolando. Rafael, amor de pica. Não é que ele vai ficar com uma só. Amor de piroca. É aquele momento. Ah, então o amor dele é igual coração de manco. Isso aí cabe mais um. Trocente dos amores. Exatamente. Né? É isso que a gente tá falando. Eu achei que não coube aí nessa situação. Você falou bosta. Ah, então tá bom. Tudo bem. Continuando aqui, agora a gente vai falar de um homem que é fiel, o Vitor Roque. Vitor Roque saiu na Cadena Ser, né? Que é um veículo importante lá do futebol espanhol. A Cadena Ser afirmou que o Vitor Roque vai realmente sair do Barcelona e casa justamente com o que a gente tem falado em outros mercadinhos. O Vitor Roque, o Barcelona tá olhando pra ele como uma bomba que eles contrataram. Não porque ele não tem talento, porque acha que fez um mau negócio por colocar tantas bonificações, porque o valor do Vitor Roque inicialmente foi de 40 milhões e com as bonificações pode chegar a praticamente 80. Lembrando que o Barcelona pagou 88 pelo Neymar. Então assim, a gente tá falando de jogadores de proporções diferentes. Um que era uma aposta, muito bom, com potencial de fenômeno que é o Vitor Roque e outro que já era uma realidade. Titular da seleção brasileira, outra parada. Então assim, são duas coisas. E que o Xavi, por não ter pedido o Vitor Roque e achar que é uma bomba de elenco, achou um mau negócio. Então o Barcelona meio que tá querendo repassar o que ele pagou pra outro clube, que possivelmente será o Chelsea. Ó, você paga os 40 milhões e você assume o valor das bonificações aí com o Atlético Paranaense. Basicamente é uma repassagem de contrato, né? Ele sai daqui, vai pra cá e eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu acho que é isso que o Barcelona quer fazer com o Vitor Roque. Não precisava dele no elenco agora, não quer investir nele. O Xavi prefere investir na molecada da base do Barcelona, porque ele é dali também, aquela coisa que o Xavi falou, né? Ah, e a filosofia da Barça, né? Aquela coisa toda de caralho. E o Fermin começou a meter gol, né? Não, o Fermin é bom pra caramba. Ele tem ótimos jogadores ali. Pra piorar pro Vitor Roque. É. E o Fermin nem é atacante, né? Ele é um meia, cara. Ele é tipo um gáve ali da vida, né? Ele é um meia que avança, ajuda a marcar também. Então assim, o Barcelona continua formando os jogadores. O Xavi só tá colocando eles em campo. Só que... Por que que o Vitor Roque não é escalado tanto? Porque ele acha que não deveria ter contratado. Mas eu vi... Eu vi que é uma queda de braço entre Chavinho e Deco, viu? É uma queda de braço entre os dois. É, o Deco quer manter, né? O Deco quer manter o Vitor Roque e o Xavi porque não pediu, não quer. E se o Vitor Roque fosse da bosta da Lamazia, ia ter 300 mil chances de poder jogar e demonstrar o futebol dele. Mas como não é, é isso. Só que aí o Barcelona, quando eu perceber que o Xavi é uma merda de treinador, devia mandar ele embora. Que não vai dar em nada o Xavi. Ô gente, vocês falando que o Vitor Roque é comum aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Nessa daí, quem vai sair perdendo... É surreal, surreal. Quem vai sair perdendo pra mim é o Barcelona. É muito melhor você manter um cara desse e acordar pro Xavi. O Xavi só tá aí também porque foi ídolo no Barcelona. Senão ele já nem tava aí. Primeiro que ele nem ia ter a chance de treinar o Barcelona. O Vitor Roque tem potencial de fenômeno, gente. Ninguém tá falando que vai ser o Ronaldo, mas ele tem potencial de fenômeno. A gente tá falando de um cara de 18 anos, gente. Tem que ter lapidado, menino. Parece que ele tem 33 já. Os caras... Ah, ele é muito comum. Cara, ele tem 18 anos. E ele jogou muita bola aqui. Lá na Espanha, eu vejo muito comentário assim porque o Hendrick começou a estourar aqui. Aí o pessoal começa a criticar o Vitor Roque. Vitor Roque, Vitor Roque. Sim. Esse é o maior peso dele e todos os jogos que ele entra, ele tá entrando mal. Tá ansioso. Imagina a cabeça do cara. Nossa, ele tá muito ansioso jogando. Ele sabendo também que o técnico não gosta dele. Também, moleque dessa idade aí. Quando a gente falou do John Kennedy, a cabeça deslumbra a cabeça de um jovem. Quando vê que não é bem quisto ali também, o cara também pode entrar numa puta merda. Nada que eu fizer aqui vai agradar esse imbecil do Chave. e não adianta eu jogar a bola que eu já tô minado aqui. Eu não vou dar certo aqui. É, e não é só não só... Tipo, ele não rende porque tá totalmente bitolado e ele sabe que o cara não gosta dele. Então, assim, por mais que ele se esforce, por mais que ele queira, a cabeça de um cara muito novo, como é que ele vai ter hiperfoco? Né? É, eu acho que ele combina com qualquer lugar. Eu sei que tive a tese que o Chave não gosta de brasileiro. Não é do Vitor Roque. Eu também acho. Ele vetou a vota do Demarque. Bota aí, bomba. Chave xenofóbica. Palavras duras de pau soltado. Eu acho que tivesse a tese. Não, mas eu acho que é uma teoria válida, cara. Ou Edu Futirinhas. É uma teoria válida. Eu não acho que é uma teoria inválida, não. Depende do brasileiro. Eu acho que, num geral, talvez não goste muito porque brasileiro é festivo, brasileiro é bagunceiro, essas coisas. Talvez o cara não goste do perfil. É o Vangal brasileiro, né? O Vangal era assim também com o brasileiro. Ele não gostava do Rivaldo. Ele não gostava do Giovani. Ele não gostava dos brasileiros no Barcelona. Tanto que uma vez, eu lembro, o Brasil tinha convocado o Rivaldo e foram perguntar pro Vangal. O Rivaldo melhor do mundo. Foram perguntar pro Vangal. Ô, Vangal, o Rivaldo vai fazer falta nos próximos jogos já que ele vai jogar na seleção brasileira. Ele falou, não, eu tenho o Zendem. O Zendem é tão bom quanto o Rivaldo. Pô, meu irmão, vai cagar, velho. Entendeu? É isso. O Ricardinho manja aí, ó. O Ricardinho manja, ó. Tá bom, Ricardinho. O Ricardo é pior que o Carpino.